E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes NFC galera Então rapaziada, hoje vamos analisar o elenco do Botafogo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Eu sei, eu sei que o elenco do Botafogo ainda não está totalmente formado, talvez ainda chegue mais algumas contratações Mas basicamente o Botafogo já trouxe alguns reforços, já deu ali uma modificada no elenco Que era da temporada passada bem fraco e agora fez algumas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro Eu vou analisar jogador por jogador e vou te dar a minha opinião sem clubismo, sem ser tendencioso para nenhum dos dois lados Falando se o Botafogo tem ou não chance de realmente subir para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 Então já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like para você me motivar a continuar assistindo vídeos todos os dias aqui no canal E já comenta qual o próximo time você quer que eu analise o elenco, porque eu estou sempre atento aos comentários de vocês aqui embaixo Fechou rapaziada? E agora sim, bora analisar o elenco do Botafogo E aí, será que sobe ou não para a Série A? E bom galera, já estamos aqui com o site do Botafogo aberto e vamos analisar os goleiros do Botafogo a princípio Bom, o Botafogo tem 4 goleiros para a disputa dessa Série B Gatito Fernandes, que é muito bom goleiro, a gente sabe Porém, vive com problemas físicos, vive aí com problemas de lesão Diego Cavalieri, que é um goleiro que talvez até pode acabar deixando o Botafogo Mas é um bom reserva, não enxergo mais o Diego Cavalieri como goleiro titular do Botafogo Temos também o Diego Loureiro, que se mostrou ali um goleiro competente na reta final do Campeonato Brasileiro passado O Andrew, que é uma promessa do Botafogo ali, também subindo as categorias de base, tem até bastante cara de menino E o Douglas Borges, que chegou para ser goleiro titular do Botafogo na Série B E que até o momento vem fazendo um bom papel, vem desempenhando boas defesas e se mostrando um goleiro seguro Também tem experiência nessa competição da Série B, né cara? Então, ali eu não enxergo hoje o Botafogo com problemas de goleiro Acho até que o Botafogo está bem servido nessa posição Agora os laterais do Botafogo aí já começam a dar uma complicada, hein rapaziada? Para a lateral direita o Botafogo tem três opções Federico Barrandegui, na verdade tem quatro opções, né? Barrandegui, Kevin, que pode até rescindir o seu contrato aí com o Botafogo Tá em negociação e tudo mais Gustavo Cascardo, que é um jogador que se provou inútil na temporada passada Para a lateral esquerda do Botafogo tem Guilherme Santos Jogador que só vive machucado, jogador de DM Nem sei porque o Botafogo renovou com ele Lucas Barros, que é um jogador líquido da base do Botafogo Por algum tempo se mostrou até um jogador promissor Mas depois acabou caindo na mesmice O Hugo, que vinha sendo utilizado como titular da lateral esquerda Que ainda vem sendo utilizado como lateral titular, né? Mas acabou sofrendo a lesão Depois entrou o Souza na lateral esquerda do Botafogo E no último jogo contra o Vasco Teve ali a estreia do Paulo Vitor Um garoto que subiu das categorias de base Que se mostrou bem seguro até Gostei do Paulo Vitor Não tá aqui, mas é um jogador que eu curti E o lateral direito titular do Botafogo Vencendo o Jonathan É um jogador que no meu modo de ver é bem limitado tecnicamente Tem muitas limitações, principalmente ofensivas Mas defensivamente vem até se mostrando um lateral seguro Claro, os adversários não podem ser usados como parâmetro Campeonato Estadual, Campeonato Carioca Mas, mano, assim, pro nível de Série B O Jonathan tá aceitável Não vai comprometer tanto Então, o Botafogo precisa apenas contratar um lateral esquerdo Na minha visão Zagueiros do Botafogo Joel Carly, Gilvan, Marcelo Benvenuto E o Carly chegou aí pra trazer experiência Pra essa zaga do Botafogo É um zagueiro que pode ser importante mais pela liderança Mas, dentro de campo, não enxergo mais o Carly tão importante Assim, o cara que vai chegar Vai ser titular absoluto do Botafogo Pode até ser Gilvan é um zagueiro comum Zagueiro nível Série B Não vejo muito futebol nele Marcelo Benvenuto é um zagueiro que se perdeu na vida A gente não sabe o que aconteceu com o futebol do Benvenuto Que jogou bem, sim Por algum momento Mas, agora, mano O Benvenuto entrega todos os jogos do Botafogo Não tem mais condições de continuar como titular Canu é um zagueiro que vem sendo disputado por várias equipes Do futebol brasileiro São Paulo, Internacional Já demonstrando interesse na contratação do Canu É um zagueiro que até é seguro algumas vezes Mas, também falha Não vou falar que um zagueiro não falha Mas, por exemplo, de Série B, tá bom Souza é um zagueiro promissor do Botafogo Que ainda precisa ganhar mais experiência Então, assim, o Botafogo tá bem servido na zaga Mas, ao mesmo tempo, também Se viesse um reforço que fosse dar mais segurança Seria bem-vindo Volantes do Botafogo Luiz Otávio é um jogador muito contestado pela torcida Até ganhou algumas oportunidades como titular nesse início de temporada Mas, não creio que o Luiz Otávio seja titular do Botafogo É um jogador mais pra compor elenco Pro nível de Série B, tá ok Zé Welleson também é um jogador que pro nível de Série B tá ok Marca bem Tem uma boa saída ali de jogo Mas, ainda peca E alguns lances, né, rapaziada Zé Welleson, às vezes, falha Mas, é um jogador que até tem um nível bacana pra ser volante da Série B Romildo, um jogador que ainda não se provou Nos profissionais do Botafogo Já vi muita gente falando bem dele nas categorias de base Mas, nos profissionais, ainda não conseguiu desenvolver o seu futebol Kaique Kaique é um jogador muito promissor Talvez o mais promissor ali da volância do Botafogo Já conseguiu mostrar algum talento nos profissionais Tem tudo pra crescer nessa Série B Quem sabe até ser titular Pedro Castro é um jogador volante, barra meia Que tem uma boa saída de jogo Que até mostrou qualidade, batendo falta já pelo Botafogo E que pode ser importante sim na Série B Cara, o Botafogo tá bem servido de volante E eu não gastaria mais pra essa posição Agora, meias, né Meias, o Botafogo tem o Cezinha Tem o Matheus Frizo Na verdade, o Matheus Frizo é mais volante do que meia Na minha visão, ele até tá jogando assim Pelo Botafogo como volante Fez boas atuações nesse início de temporada Cezinha é um jogador promissor Que se destacou na Copa São Paulo pelo Internacional Veio jogar no Botafogo Tentar ali a sua sorte Fez uma reta final de temporada muito bacana Pelo Botafogo, muito honesta Merece mais oportunidades nessa Série B Felipe Ferreira é um jogador comum Nível de Série B, tá ok Chegou ali pra compor o elenco Ataquentes, aí que começou, né Rapaziada Salomão Calu Calu recebe cerca de 400 mil reais por mês No Botafogo e não joga É inexplicável a contratação dele Rafael Navarro, um jogador É... Sabe fazer alguns gols Sabe fazer algumas jogadas Juan... Porra, cara Tem nem o que falar sobre o Juan, né A torcida do Botafogo já diz por si só o que ele fez, né No passado foi uma temporada tenebrosa pro Juan E é incrível que ele apareceu até com uma certa qualidade Nos profissionais do clube Mas depois caiu muito de produção Lecaros Lecaros, porra, também, mano Lecaros não tem a menor condição de jogar no Botafogo Ele até recebeu algumas oportunidades na reta final da temporada passada Mas... É... Não... Não se mostrou, é... Aquele jogador que... Tá ligado Empolga a torcida de fato Lecaros Não é esse jogador No meu modo de ver Talvez tenha até que ser negociado Varley É um jogador que pode ser importante Pela sua velocidade Mas não é nenhum primor tecnicamente Mateus Babi Centro-avante bom Importante Botafogo tem que manter o Mateus Babi Por mais que não seja um espetáculo Tecnicamente Sabe fazer Gol E o Mateus Nascimento A grande promessa Grande joia do Botafogo Tem que ser mantido também no time É... Vai ganhar experiência Nessa série B Vai ser uma série B importante Pro Mateus Nascimento Se provar como jogador profissional Davi Araújo Ainda não mostrou o que veio E aí no promissor Tem tudo pra se destacar na série B Junto com o Mateus Nascimento Ronald O jogador que pode ser importante Pela sua velocidade E o Marcinho Que também joga até como meia Joga como atacante Jogador versátil Importante também pro Botafogo Nessa série B Gostei da contratação dele E o elenco do Botafogo é esse Rapaziada Pode ainda ter alguns ajustes Pode ter algumas contratações Que vão chegar pro decorrer da temporada Mas se você fizer um balanço Se comparar com os outros elencos Atuais da série B Botafogo tem boas chances De subir pra série A Não tô aqui falando que vai ser fácil Que o Botafogo vai ser campeão da série B Ou que vai disparar Não sei quantos pontos à frente Dos outros times Mas é um elenco equilibrado Que no meu modo de ver Vai conseguir os pontos Pra ter o acesso Pra série A De 2022 Mas comenta aí embaixo A sua opinião rapaziada Eu fico nessa Por hoje é isso Um abraço do Francisco É nóis E fui E